E neste fim de semana, a Capital também recebeu o Festival de Torresmo. A feira gastronômica teve como principal atração o famoso Torresmo de Rolo, que tem feito bastante sucesso. O festival já passou por mais de 40 cidades, como Nova Lima, Contagem e Lagoa Santa. A Gisele Ramos foi conferir e conta pra gente agora. Na entrada do evento, uma mesa pra deixar qualquer um com água na boca. Dá só, Alan, mostra pra gente. Vamos começar aqui, olha, tem um hambúrguer. Tem, tem hambúrguer de Torresmo, batata com Torresmo, pastel de Torresmo, torresmo assado, torresmo de rolo, torresmo defumado. Tem pra todos os gostos e estilos. Costelinha, barbecue também tem, costela fogo de chão, linguiça, batata frita. No fogo de chão, costela e torresmo de rolo sendo preparados desde a madrugada. O que ficou quatro horas pra pegar uma defumação, pra ficar vitrificado do jeitinho que tá aqui, ó. Você passa a faca, você vê que a pele tá vitrificada. Aí, após isso, ele continua suculento. E o tempero, como eu tinha dito do Dry Hub, que é a mistura de tempero seco, tá por dentro dele, aí ele é frito pra ser pururucado. Tudo bem delicioso, do jeito que o mineiro gosta. Ele tem crocância, ele tem suculência, e ele perdeu aquela imagem que a carne suína era uma carne muito gordurosa, muito pesada. Ela é extremamente saudável. E olha o torresmo aí, porção no capricho. Só pra mostrar aqui, esse torresminho aí tá convidativo, hein? Com certeza. Isso é bom pra dieta. Pra dieta. O festival Torresmo Autêntico atraiu muita gente. Depois de passar por Nova Lima, Lagoa Santa e Pontagem, famílias inteiras vieram participar dessa experiência gastronômica em BH. Eu comi torresmo, eu pedi uma poçãozinha mista, né? O torresminho com a linguiçinha, porque tem que guardar o espaço pra costela, né? O organizador do evento explica por que a gastronomia faz tanto sucesso aqui em Minas e no Brasil. Porque nós estamos com alguns dos melhores assadores e chefes do Brasil, trazendo a carne suína e a gastronomia variada com muito carinho, muito cuidado, fora a experiência que os shows, a área kids, o espaço propicia pro público. Pra quem não curte muito o torresmo, também tinham outras opções bem gostosas. A gente tem bastante opção, a gente tem a batata, né? Pra que o pessoal gosta de comer só uma coisinha leve, mais ou menos. Aí a gente tem um pão de alho, aí a gente tem opções de carne, frango ou só queijo. E a gente tem o tradicional pão de queijo de Minas, né? E pra acompanhar tanta comida boa, um show de rock. As crianças se divertiram no espaço kids. E não podia faltar uma sobremesa? Churros bem recheados e uma mesa de doces variados. Muito bom, muito interessante. É diferente, né? É muito bom mesmo. Falando de torrento? Adoro. Tá muito bom, muito bom mesmo. É bem mais pelo que se sabe.